É só ver fogão pesado que vai tá acordando Amanheceu de bom, meu grado, paro em outro plano De viada grata, sobrou, ainda tá respirando Vai mudar formato, é carigato, no final só tá adianto Teu bem, não vai ser bonito, eu tô sabedinho Só formei, pega tudo que ele aí, joga no lixo Oh, bem, quem vai tá contigo, eu sei adito, nem maneque Quem tá tendo pra ele chamar de amiga, é tão patético Não vai ter acréscimo, quando a noite pega Não vai adiantar nem médico, muito mais que cético Com o futuro tem, eu vejo, eu sei Segue nesse caminho, vai parar no negro, querendo, tá pouco No fundo do poço, de onde nós tá vindo Louco, parda, bala e troco Nós tira até 11, melhor tu abre o olho Chama a dor de amigo, quem só espera Tu dá um passo e faça o vibe Se afogar até o pescote, sem mentira Não vai chegar o teu momento na vida Quanto passa sem ter te dou uma conquista Ninguém lembra todo o teu tempo, gastou só pra Se afogar até o pescote, sem mentira Não vai chegar o teu momento na vida Quanto passa sem ter te dou uma conquista Ninguém lembra todo o teu tempo, gastou só pra Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau